Olá, sejam muito bem-vindos e hoje vamos fazer a técnica de simular o mar com resina epóxi. Dá para você fazer quadros bem bonitos aí na sua casa. Aqui no card tem vários vídeos que a gente já fez aqui, fazendo essa simulação de mar, simulação de marbre. São técnicas bem legais aí, é bom você dar uma olhada nesses vídeos aí que tem coisas bem interessantes. Hoje vamos fazer aí o mar, mas com aquele fundo negro assim, que fica com um efeito bem diferente da praia, dá uma tonalidade diferente, uma cor assim, mais que parece que está de noite e tudo. Então hoje a gente vai fazer essa técnica aí para você, tá bom? Então fica ligado aí no vídeo. Toda a lista de materiais está aí na descrição do vídeo. Você vai precisar ali da sua madeirinha, seu quadro, qualquer coisa do tipo, e a resina epóxi 2004, o endurecedor 3154 e os pigmentos nas cores que você desejar. Aqui vamos usar o branco, o preto e o azul, tudo em pasta para ter um efeito opaco. E aqui a gente vai colocar ali 100 gramas de resina, misturar o seu pigmento em pasta, antes de colocar o endurecedor, aqui no caso estou misturando o preto. Misturou, deixou tudo bem homogêneo, raspa lá o palito para tirar todo o excesso do pigmento em pasta. E aí depois você também faz o branco e também o azul. Como foram 100 gramas de resina, agora estamos colocando 50 gramas de endurecedor nos três copos, nas três cores. Então misture bem ali até ficar tudo bem homogêneo, tanto o preto, quanto o azul, quanto o branco. O seu quadro, sua madeirinha, é melhor você colocar em três apoios, vai dar um equilíbrio legal. E ali na parte de baixo coloca o plástico para proteger a sua mesa. E então eu estou despejando o preto, que vai ser a área maior. Só colocar em cima ali da madeira ou do quadro e com uma espátula dentada ou até mesmo um palito, dá uma espalhada ali para distribuir melhor ali a sua resina, sem precisar derramar muita resina fora, nem nada. Então espalha bem, deixa bem espalhadinho. E aí você vem com um maçari, com um soprador térmico, bem devagarzinho e retira ali as bolhas. Agora a gente vai começar a colocar o azul, o azul mais claro, para dar aquela sensação de mar. Então primeiro colocando aqui o azul escuro. Estou misturando aqui o branco com o azul, para ter uma tonalidade ali intermediária. E aí com esse azul claro, que eu nem preciso misturar muito, vou colocar ali na parte ali intermediária. Tem o preto, o azul escuro, agora o azul claro. E aí a gente vai dar uma espalhadinha, uma misturada, colocar algumas áreas ali onde tem um pouco do escuro, um pouco do claro, para dar aquela sensação de mar. E aí com o próprio palito você pode riscar um pouquinho para um lado, para o outro, para fazer alguns desenhos e facilitar na hora que a gente vai usar o soprador térmico. Aqui a gente usa o soprador térmico, até um secador de cabelo, para justamente dar essa homogenizada na cor. Então você vê que já dá uma cara de onda, algo desse tipo assim. Isso é uma brincadeira aí que vai ter uma certa aleatoriedade, mas que você tem um certo controle. Aqui o branco, para a gente simular as espumas do mar. Então a gente vai espalhar ali, dar aquela aquecida, aquela soprada, para dar essa homogenizada e ficar um pouco mais real. Ali pingou um pouco de branco ali na parte do preto, mas não tem problema, daqui a pouco a gente vai retirar. Está tudo ainda muito líquido, então é fácil fazer isso. E aqui eu estou colocando mais branco ainda, senti falta de ter mais espuma. Então eu coloco um pouco mais, volto com o soprador, e aí você vai fazendo essa brincadeira aí, até chegar no resultado que você deseja. Aqui teve bastante mar, como vocês podem ver, o mar acabou ocupando muito espaço do preto. Então ali, estou no processo de retirar ali a manchinha branca, que era tão pequena que eu acabei misturando ali, colocando um pouquinho de preto. E aqui, como vocês podem ver, eu já estou aumentando a faixa da área preta, que eu achei muito pequena. E olha só o efeito como fica legal, fica bonito, fica de alta qualidade, e muito tranquilo de você fazer aí na sua casa, hein? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Como vocês viram, é muito fácil, simples e rápido de fazer, e dá um efeito muito bonito, muito legal. É para você fazer um quadro, até para vender, dá para você ganhar uma grana legal aí, vendendo esses quadros, faz quadro maior, fica bem bonito para decorar. E como vocês viram, é um processo muito fácil e rápido de fazer. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele like no vídeo, ativa o sininho das notificações aí para ser avisado de novos vídeos. E por aqui tem outro vídeo aí bem legal para você assistir, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!